Eu vou pegar, eu escolhi um trechinho aqui para ler para vocês, porque realmente tem a ver conosco, com todos nós nesse momento. É do capítulo, que é um capítulo bem extenso, então eu escolhi só uma pequena parte, do capítulo que fala da procura da nossa turma, a sensação da integração como uma benção. E aí eu falo aqui para vocês também, pessoal de Santa Maria e de todos que possam ver, de todos que estejam em qualquer lugar, que realmente essa nossa turma, onde a gente afina a frequência e acho que as pessoas que amam a literatura, que amam a arte, já tem um encontro aí por gostar da arte, do sonho, das possibilidades e que a abertura da liberdade da palavra e da arte na literatura abrem para a nossa natureza de sonho. E aí isso é com todos e nesse caso também ofereço a você, Rodrigo. E que fala o quê desse momento? Fala do isolamento como dádiva. Como todos nós estamos sendo levados ao isolamento, que o isolamento não é absolutamente um afastamento da nossa turma, dos nossos iguais. Ele pode ser ao contrário, ele pode ser uma aproximação. Então, o isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas a sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços de seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdidos por um período em busca da afinidade psíquica e profunda que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo que no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento. Embora essa situação não seja algo que se deseja a ninguém, por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chungo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza, ele erradica as lamentações, ele proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e divisão de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas que não têm este isolamento como possibilidade. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ela faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar a nossa própria natureza verdadeira. E provoca em nós um desejo imenso por uma cultura que combine com essa natureza livre. Só esse anseio, esse desejo, só isso, já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela ou ele resolve criar por si mesmo essa cultura. Isso é bom, pois se consegue criar, outros que vinham procurando há muito tempo, chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo, o fato de estarem procurando por isso o tempo todo. E aí O fato de estarem procurando por isso o tempo todo. O fato de estarem procurando por isso o tempo todo. E aí O fato de estarem procurando por isso o tempo todo. O fato de estarem procurando por isso o tempo todo.